Fala pessoal, começando aqui mais um vídeo pra você ficar muito bem informado e atualizado sobre as últimas novidades do Tricolor de Aço, nosso time do coração sobre o Bahia, proposta chegou e vou passar pra vocês as principais informações pra que você possa ficar inteirado sobre esse processo da SAF, tá certo? Então sem mais delongas, peço seu apoio, que você inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixa o seu like e é claro um comentário sobre os assuntos que serão abordados nesse vídeo de hoje. Pessoal, o Bahia divulgou a nota de pesar em seu perfil oficial nas suas redes sociais, solidariedade aos familiares e amigos do ex-jogador Gajé, que defendeu o esquadrão de Aço entre 1968 e 69 e nos deixou aos 82 anos na cidade de Ipiaú, na Bahia. Líder no ranking de gols olímpicos pelo clube com 3 gols, marcou 37 vezes com a camisa do Bahia, descansa em paz, tá aí uma imagem simbólica que representa aí esse momento de tristeza, mas que ele possa descansar em um lugar melhor. Nossos queridos Matheus Barbaço, Vitor Torres e Leandro Fernandes participaram de um bate-papo muito interessante, elucidativo sobre a SAF e falaram sobre pontos importantíssimos, um deles a questão do fazendão. Sim. Eu até soltei um vídeo no dia anterior ou no dia seguinte, eu não lembro agora, que eu tinha deixado até gravado, com algumas informações pontuais que eu tinha colhido, e uma delas com relação ao fazendão, né? Depois eu vi outros comentários sobre o fazendão, de que seria realmente vendido, avaliaram pra poder ver se seria utilizado, mas ele vai ser realmente vendido e isso daí foi confirmado? Não. Não. É isso que tá. Pelo que o Valentim falou, o fazendão passa pra eles também. Não foi vendido, até então. Até porque assim, né? 26 milhões de reais pra eles. Sabe, eu acho que eles vão acabar... O que apareceu, entendeu? É que eles usariam o fazendão como base. Base pra fazer treino com jogadores aqui de Salvador, fazer seleção de atletas, entendeu? É tipo peneira, algo assim, pra base, um posto avançado, como se fosse uma escolinha pra eles. Isso é incrível, porque eles chamam de escolinha. Assim, não falou o fazendão como escolinha. Ele falou assim, vamos fazer escolinhas, postos avançados, cidades, entendeu? E depois aí, Valentim, na apresentação dele, ele falou que o fazendão não vai pra saco. Foi barcado pra saco. Então, não só você ligar uma coisa ou outra. Ele não falou exatamente o fazendão. Ligando um outro ponto com isso, nesse dia também, foi o dia que eu tava comemorando, inclusive, com os amigos e tal, no meu aniversário, tava acontecendo a reunião, botei meu fonezinho sem fio aqui, fiquei no meio do fuso. E aí eu também tinha recebido a informação, hoje a galera até do Info, dá os créditos aí, abraço pra galera do Info, soltou uma notícia de que eles terem se reunido com o Bruno Reis, iria se reunir agora com o Ri Costa. E essa informação que eu soltei no dia, mas era mais prudente segurar naquela oportunidade, é de que tem esse contato direto com a Prefeitura pra poder encontrar alguns terrenos em Salvador. E aí, eu não sei se você pode dizer se tivesse informação, se é pra família de jogador, ou se serão centros como esse aí pra captação de atletas. Eu não sei do que se trata, eu também sou muito simulado, mas ele não falou lá exatamente, entendeu? Sim. Então, assim, ele não falou exatamente, mas ele deixou bem entendente que vai ampliar essa questão das escolinhas. Ponto importante, ponto importante. Pessoal, a proposta oficial do City Football Group acabou de chegar para o Conselho Deliberativo do clube, nosso querido Matheus Barbasso ia fazer uma live lá com o Martinez, ele que é presidente do Conselho Deliberativo do clube, mas acabou não rolando por questões de instabilidade no servidor do YouTube com a plataforma que a gente faz live. Mas, como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, no primeiro vídeo das 7 horas de ontem, que a proposta chegaria no dia de ontem e acabou chegando e agora iniciam aí os trâmites, os trâmites com relação à avaliação dessa proposta. Nosso querido Léo Martinez colocou aqui o seguinte, hoje iniciou oficialmente a tramitação no Conselho Deliberativo do Bahia, a mesa diretora já fez os devidos encaminhamentos para as comissões jurídicas e provisórias da SAF. O aumento dado para a emissão dos pareceres é de até 30 dias, teremos audiências públicas e outros eventos. Coloca aí pra vocês informações sobre os pareceres, como é que vai acontecer esse cronograma, os próximos passos com relação à apreciação, os pareceres das comissões, enfim, vamos analisar aqui agora. Passos. Etapa 1. Aparecer da comissão. Primeiro, nós vamos entregar ao Conselho Deliberativo, ao presidente Leonardo Martinez, ao Conselho Fiscal, todas as informações, contratos, tudo que a gente trabalhou, anexos, tudo isso, nos próximos dias. Quando isso? Nos próximos dias. O quanto antes. O quanto antes. A partir daí, parecer da comissão da SAF, parecer do Conselho Fiscal, depois o parecer do Conselho Deliberativo, o ajuste estatutário necessário para adaptação, tem que passar por isso, e depois, sim, com votação dos sócios e Assembleia Geral. O nosso desejo é, pela forma como a proposta foi conduzida do grupo, que indicou que a expectativa é de que seja aprovada em até 90 dias, a gente entende que deve ser respeitado o trâmite necessário do Conselho Deliberativo e que será muito importante que o sim ou não, ele venha até o final do ano, dentro desses 90 dias, porque para um simples objetivo, planejamento da próxima temporada. Teremos, no ano que vem, uma das competições mais difíceis do Campeonato Brasileiro na Série A, e aqui eu não estou dizendo que a gente já subiu, porque eu disse que o meu segundo grande objetivo do ano é colocar o clube de volta na Série A, mas, se a gente estiver na Série A, teremos uma Série A das mais difíceis da história. Se deixarmos para planejar o clube lá para frente, a gente vai perder espaço com isso, vai perder competitividade. Porém, sabemos que é a decisão, talvez, a decisão mais importante da história do clube e que ela deverá ser feita no tempo necessário e com a cautela necessária para que todos tenham segurança de votar sim ou de votar não, de analisar os documentos e tirar as dúvidas. E, para isso, nós traçamos um lema, um lema muito claro. Não haverá pergunta sem resposta. Não deixaremos nenhuma dúvida que não seja respondida. A gente vai fazer questão de dizer ao torcedor, ao sócio, à sócia, ao conselheiro, à conselheira, tudo que estiver projetado no nosso negócio, inclusive, e acima de tudo, as notícias ruins, porque não existe contato perfeito, não existe um contrato que é muito bom para um lado, porque aí ele vai ser muito ruim para o outro lado. O contrato é um contrato equilibrado. Nós temos um contrato que é nota 8 para o Bahia e é nota 8 para o City Football Group. Se a gente fosse nota 10, seria nota 6 para eles. Se fosse nota 6 para eles, seria nota 10 para a gente. Encontramos um contrato equilibrado e temos o dever, a obrigação institucional, de esclarecer todos os pontos positivos e eventuais pontos negativos que a gente tentou negociar, mas que não foi possível. O contrato é o resultado de um ajuste entre as partes e não o desejo de uma única parte. E como é que nós vamos fazer isso? Assim que nós encaminharmos a proposta para o Conselho Deliberativo, nós vamos também publicar. Primeiro, a partir dali, os conselheiros poderão agendar, via e-mail, o acesso ao contrato. Agendar e ter acesso quantas vezes forem necessárias a partir dali. Eu queria pedir só para desligar um pouquinho aí, só para o barulho, acho que já gelou um pouquinho. Obrigado, gente. A partir dali, o conselheiro poderá ter acesso ao contrato e agendar visita para ter conhecimento pleno quantas vezes forem necessárias e da forma que quiser. Faremos também e divulgaremos oportunamente, já no momento de discussão com os sócios, não vai ser no primeiro momento, esse primeiro momento é dos conselheiros analisarem, e na sequência, workshops e outros eventos para que o sócio tenha clareza sobre o que vai votar. Inclusive, uma edição do Repensando Bahia, foi um evento que a gente fez com grande resultado até 2020, até 2019, e que nós vamos reeditá-lo aqui na Fontenova, para que cada sócio, cada sócia possa vir, tirar suas dúvidas, conversar com nossos advogados, ter a clareza plena sobre cada tema que envolve a sua decisão. É uma decisão histórica e faremos com todo o cuidado necessário. Enfim, pessoal, mais ou menos é isso. O Berentini explicou muito bem a situação de como vai acontecer as análises, os pareceres do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, do parecer da comissão da SAF, o ajuste estatutário e depois a votação de sócios em Assembleia Geral, beleza? Bom, aconteceu no dia 27 do 9 o encontro sobre a SAF, antes da proposta chegar, estávamos presentes por lá, saiu o vídeo ontem sobre isso, a proposta foi recebida no dia de ontem, no dia 28, e em 15 dias teremos outro encontro sobre a SAF após o recebimento da proposta. Até 30 dias teremos a apresentação do relatório da comissão da SAF, beleza? Então essas são as informações para você, o método de trabalho vai ser a leitura de contrato, a organização da análise e a agenda de reuniões e elaboração diminuta do relatório e depois a entrega desse relatório final será feita pela comissão da SAF, né? Que é o primeiro que vai entregar esse parecer na etapa número 1. Então é isso, gente, esse foi o conteúdo, espero que você tenha curtido. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre os assuntos que foram abordados nesse vídeo. Um abraço para você e nos vemos em um próximo conteúdo aqui no canal. Tchau, tchau!